A gente venceu na última partida? Por que que eu consegui comprar uma Thompson? Já? A gente põe dinheiro pra Thompson. Bom, e salve, salve, rapaziada. Como é que cês tão? Cês tão bom? Então, tropa, no vídeo de hoje aí é um vídeo muito insano que vocês já podem ver aí. É um vídeo de Thompson, tá ligado? E eu tô trazendo esse vídeo de Thompson, por quê? Porque o meu só tava travando e eu decidi pesquisar uma Thompson. E essa Thompson eu achei no Insano BR. Moleque, muito brabo, tropa. Passa lá, ajuda ele a bater 200 inscritos e é isso, tropa. Já deixa o likezão aí no vídeo, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Tipo, eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês verem, ó. É tipo, é natural, ó. Não mostra mochila, caixa de loot, tá ligado? Assim como todas. Mas tem som que não mostra, tá ligado? Tipo, de iniciar a partida, entende? E é isso, ó. Os emotes também não aparecem aqui. O Insano BR é muito bravo. E o Quintas também, rapaziada. Passa lá no canal do Quintas lá que ele é um moleque muito brabo também. Muito brabo nas custom mesmo. E só quero que vocês passem lá mesmo. E eu não trouxe uma gameplay da tela esticada porque ninguém pediu aí nos comentários. E é isso. Eu falei que se quisessem que eu trazes uma gameplay de tela esticada, vocês não falaram nada. Eu também não trouxe. E é isso aí, ó. E tipo, tropa. Essa textura não. Custom tá muito insano. E é isso, rapaziada. Já deixa o likezão aí no vídeo. Compartilha pros seus amigos aí. Se inscreve no meu canal aí, hein, doidão. Tamo junto. Logo, logo, um caiquenta. Tropa. Já se inscreve aí, doidão. Que eu tô sempre tentando trazer um... Tipo assim, um método diferente pra ajudar vocês com a 0-1-core, né? Como vocês sabem, é um celular que trava muito, rapaziada. Trava muito mesmo. Porque ele não é adequado pro jogo, entende? E a maioria de quem ganha o celular é só dos pais. Que acha o celular barato e bom, porque tem 32GB interno. Mas o celular não é só bom por causa da memória interna. Então é isso, rapaziada. Já deixa o likezão aí no vídeo. Compartilha pra gerar lá. E passa no canal do Insano BR. Tamo junto, é nóis. Falou, tropa. Tamo junto. E, tropa, uma dica que eu dou... Uma dica aí pra... Que eu dou antes de ir pro tutorial, tropa. O que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o Rank Leandro. Tá ligado? Tipo, é um limpador de memória RAM. Vocês vão clicar nele e vai começar a limpar. Tipo, vai ter a vassourinha lá. Vocês cliquem em limpar. Vai começar a limpar. Aqui eu não vou começar a limpar. Senão vai fechar o gravador e vai acabar com a gravação. E a gravação vai bugar. E, tipo, é... Esse aplicativo é muito bom. E outro aplicativo aqui que eu uso também. Não. Outro aplicativo não. Outra opção aqui que eu uso também, ó. Vocês vão ficar clicando no Free Fire. Não. Você só vai ir lá nas configurações. Vai escolher o Free Fire. E vai abrir as informações do Free Fire. Vocês vão clicar em bateria. Otimizar o uso da bateria. Vocês vão clicar aqui e vai pesquisar o Free Fire, ó. Deixa eu carregar aqui um pouco. Tá carregando aqui. E, tipo, vai colocar pra não otimizar a bateria, tá ligado? Tipo, o Free Fire de vocês vai demorar mais um pouco rápido, mas... Tipo, vai descarregar mais rápido, mas ajuda também, então. Que doido. E demora aqui um pouco, ó. Aplicativo não otimizado, ó. Tá vendo, ó? Ó, Tropa, ó. Tá vendo? Aqui tem o Free Fire. Eu cliquei pra não otimizar, ó. Tá vendo? Não otimizar. E é isso aí, rapaziada. Já deixa o likezão, ó. É, então bora pro vídeo. Bom, Tropa. E depois de vocês terem baixado aí o link, tá ligado? Que vai tá no comentário fixado aí. Vai tá o link do criador, que é o... Insano. E vai tá o link da custa aí, ó. Tipo, vai tá no... Primeiro comentário fixado aí, ó. Vocês vão baixar ele, tá ligado? Vai aqui dizer aqui, ó. Aí vocês vão me download depois que vocês baixar, Tropa. Porque, tipo, teve muita gente que não entendeu. Ó, vocês vai aí, ó. No comentário fixado, vocês vão descer um pouco. Vai ter comentários. Vai ter lá o comentário fixado, que é o meu. Vocês vão clicar em ler mais. E vai ter lá o link da custa. Vocês vão clicar e vai pra uma... Pra uma aba que é o Mediafire, né? Pro Mediafire. Vai abrir lá no Mediafire. E tem um... Tipo, um quadrado azul lá. Vocês vão clicar. Aí, tipo, vai... Aparecer uma opção abaixo. Eu desejo fazer download, não sei o que. Você está aceita. E vai baixar. Aí vocês vão esperar um pouco. Aí depois vocês chegam aqui, ó. E vai pesquisar Custom. Depois de vocês terem baixado. Não esqueçam. Tipo, mas antes disso, vocês têm que apagar a pasta do jogo. Como sempre, ó. Vocês vão aqui e vão apagar a pasta do jogo. Pra quem não sabe aí, ó. É Android. Ó, Android. Ó, eu vou marcar aqui até pra vocês verem, ó. Android. Data. E apagar a pasta do Free Fire, que é, ó. Compo.dts.freefire.th. Aqui, depois de vocês terem feito isso tudo, vocês vão aqui, ó. Na barra de pesquisar. Vai pesquisar Custom. Você vai pesquisar assim, ó. Aqui, ó. Custom sem skin. Pegando mini. Pegando rank mini atualização. Você vai dar um clique só. Vai dar um clique só. Um clique. Vai aparecer isso aqui, ó. Vocês vão clicar em extrair. E vai clicar aqui nessa setinha verde pra baixo. Aí, tipo, descompactado com sucesso. Aí, vocês vão pegar em cima dele, ó. Ô, não. Tá vendo aqui, ó. Compo.dts.freefire, ó. Ó, tá vendo aí, ó. Compo.dts.freefire.th. Vocês vão ficar clicado. E vai aparecer isso aqui. Vocês cliquem em recortar nessa tesourinha aqui. Clicam aqui em cima do nome download. Vocês estão vendo aqui, ó. Em cima. No canto esquerdo. Vocês vão clicar em download. Memória interna. Aqui, ó. Tipo, vou clicar aqui, ó. Em memória interna. Vocês só dão um clique. Aí, depois, vem em Android de novo. Vem em data. E clica aqui, ó. Na pastinha verde aqui, ó. No lado direito, embaixo. E vocês dão um clique aqui. E pronto. Já vai tá colado aqui, ó. Vou até entrar no free fire aqui pra vocês verem. Que já tá colado. Não sei se vai relogar. Olha aí, ó. Tipo, vou relogar aqui só pra vocês verem como que ficou. Ó. Vou relogar aqui rapidão. E ajudou demais, tropa. Eu tava jogando assim. Que tava rodando de boa. E sobre a tela esticada. É como eu falei. Vocês não pediram. Então, eu não vou trazer. Enquanto vocês não pedirem. É isso, tropinha. Já deixa o likezão aí, tropa. E se inscreve no canal aí. Pra nós chegarmos em 1400. Depois em 1500. Em 1600. Em 1700. Daqui a pouco 2k, hein. E é isso aí, tropa. Já deixa o likezão aí. Se inscreve, hein. Tamo junto. Ave Maria. Tudo. E tropa. Assiste o vídeo até o final aí, ó. Deixa eu ver. Eu vou inventar uma hashtag aqui. Quem chegou até aqui. Digita aí no comentário. Hashtag. Não. Deixa eu ver o que eu vou inventar aqui, véi. Deixa eu ver aqui, tropa. Tô pensando. Comenta aí, tropa. Hashtag. Para de falar, tropa. Véi, namora. Eu falo muito tropa, né, rapaziada. Mas, desculpa aí se... Se vocês estiverem jogada. Ó. Aí, tropa. Tá vendo? Já tá o fundo preto aí. É tipo, vai tá aqui, ó. Tipo, só vai mostrar o Adam. E é isso, rapaziada. É bem simplesinho aí. Instalar a custom. E vocês acham que eu vou deixar só... Vou deixar os links só no Mediafire. Eu vou começar a colocar pelo encurtador. Aí eu quero ver. Se é só baixar a custom. Ó. Aí. Tá vendo, tropa? Ó. Como eu falei, ó. E tipo... É muito da hora, tropa. Pra mim, eu já tô me acostumando com esse negócio de Adam. Tipo, personagem careca. Sem mostrar os outros. Tipo assim, é. Tipo, bronze. Eu já tô... Já tô me acostumando já, tropa. Isso. Pra mim, já tá virando normal. Sei lá, tropa. Já tô acostumado já. E aí, ó, tropa. Primeira ideia aí, ó. Quem quiser aí, ó. 30, 73, 80, 9, 9, 9. 3, 9, tropa. Ó. 4.528, né, né, o FF é lenda. Não dá. Ave Maria deles. Então é isso aí, rapaziada. Já deixa o likezão aí no vídeo. Compartilha pra geral. E se inscreve no canal. Então, junto aí, suas lendas. Tamo junto. Tchau. 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 Obrigado.